E aí pessoal, beleza? Vamos fazer mais um vídeo aí pra vocês aí, fazia dias que eu não soltava um vídeo no canal, tá certo? Aí quem compartilhar aí o nosso vídeo, dá um like, tá? Compartilha com os amigos aí, é o que eu sempre falo, eu tô aqui mais pra compartilhar o conhecimento que tá ensinando, tá bom? Eu tô na região de Balsas, tá? A gente tá aqui numa fazenda onde é 100 hectares, área total, nós estamos no módulo de rotacionado de 24 hectares, aqui a gente tem 75 bois, acima de 400 kg, nessas 24 hectares, tá? Com piquetes de 4,5 hectares cada um, e aquela praça de alimentação lá no final, no meio do pasteiro de rotacionado, tá? Mas eu vim aqui mais falar pra vocês sobre manejo de pasta, tá? A gente chegamos agora no começo de transição, seca águas, já começou a dar as duas primeiras chuvas boas na região de Balsas, nós estamos exatamente próximo a Riachão, no Maranhão, e o que vem acontecendo nesse manejo aqui, pra vocês verem, é a rebrota aérea, coisa que a gente não quer, agora pro começo das águas, tá? Então esse pasta de braquiária passou demais no verão, os animais consumiram bastante, chega agora esse período, a gente tem que fazer o ajuste de manejo de roço, né? Com a roçadeira mecânica. E vem o pastejo, e vem a rebrota aérea, que pra gente que maneja pasto, a gente que conhece um pouco de pasto, é muito indesejável, né? Que dão aquelas folhas atrofiadas, as folhas não dão folhas alongadas, folhas curtas, longas, né? E sim, folhas curtas. Eu vou dar exemplo pra vocês verem aqui mais ou menos como é que é. Ó, pra vocês verem aqui, tá? Isso aqui, ó, é folha de rebrota aérea, e a gente não quer. Olha o tamanho dessa folha, olha o tamanho dessa folha, quando você parte pra rebrota de perfilho, olha o tamanho dessa folha de perfilho, ó, o que nós queremos é isso, tá? Com isso, nós vamos fazer o ajuste, tá? Você vê que tem muito rebrote aéreo, muito, muito rebrote aéreo, tá? Então nós vamos fazer o reajuste com a roçada com o trator. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando, beleza? Ó, pessoal, o trator vem trabalhando. Eu tô tirando toda essa parte aérea, a que os animais consumiram. Eu botei pra comer o que tinha de folha verde. Tô pedindo pra tirar essa folha, a haste, essa parte aérea, o que a gente não quer. E o que eu quero é que essa rebrota de perfilho, aqui, ó, seja mais forte, tá? Aqui vamos entrar agora com 150 kg de ureia por hectare, adubando. Deixa o trator passar aí. Certo? Eu tô eliminando toda essa parte, essa haste, né, essa parte fibrosa que tem do capim. Então...